Bom dia a todos, eu sou o embaixador Manuel Gomes Pereira, estou atualmente trabalhando no Itamaraty, na Fundação Alexandre Gusmão, e fui encarregado desde o final de 2010, pelo senhor ministro, embaixador Antônio Patriota, de preparar a programação do centenário da morte do Barão do Rio Branco. Como vocês sabem, o Barão do Rio Branco, José Maria da Silva Paranho Júnior, foi diplomata, advogado do Brasil em questões de limites, basicamente Amapá e Palmas, em Santa Catarina. Nesses dois casos, o Brasil foi o vencedor, também negociou com a Bolívia a fronteira que nos deu, que trouxe ao Brasil o estado do Acre. Ele faleceu como ministro das Relações Exteriores em 10 de fevereiro de 1912. Portanto, o centenário ocorrerá daqui a 20 dias. E nós, então, preparamos uma programação, já aprovada pelo senhor ministro, e eu vou descrever rapidamente o que vamos fazer neste ano. A programação se inicia no próprio dia 10 de fevereiro, que é uma sexta-feira, com uma sessão de abertura do centenário no Palácio Itamaraty, em Brasília. Essa sessão consistirá, essencialmente, de uma palestra sobre o Barão do Rio Branco, sua vida e sua obra, do lançamento do selo comemorativo do primeiro centenário e da abertura de uma exposição que se denomina Rio Branco, 100 anos de memória, que tratará da sua vida e da sua obra. Mais adiante, em março, nós teremos também aqui no Instituto Rio Branco, em Brasília, a inauguração de uma exposição sobre Rio Branco e a caricatura. Rio Branco foi um colecionador de caricaturas dele e de seu tempo. Aliás, Gilberto Freire, em seu livro Ordem e Progresso, chama a atenção que, juntamente com o Marechal Hermes da Fonseca, que foi presidente da República, ele foi uma das personalidades mais caricaturadas do início do século XX. Vocês têm ideia de um homem alto, corpulento, careca, com grandes bigodes e amado pelo povo. Então, ele era objeto de caricaturas e sempre muito amáveis com ele. Então, ele fez coleção disso e nós pretendemos mostrar algumas dessas caricaturas nessa exposição. A caricatura é muito importante como divulgação da arte, como arte, porque ela apresenta também a história do momento em que ela é feita. A caricatura tem que ser, anos depois, um século depois, ela tem que ser contextualizada para que as pessoas entendam. Mas, mesmo vendo as caricaturas do Barão, a gente nota que os caricaturistas, os artistas da época, tinham um certo fascínio e um certo carinho por ele. Bom, a seguir, nós estamos chegando ao dia do Diplomata, 20 de abril. O dia do Diplomata foi estabelecido em 20 de abril porque é a data do nascimento do Barão, em 1845. Nós pretendemos, além das cerimônias tradicionais de formatura dos novos diplomatas, de imposição das insígnias da Ordem de Rio Branco a cidadãos brasileiros, pretendemos também fazer o relançamento das obras do Barão do Rio Branco. Essas obras foram lançadas em 1945, por ocasião do centenário, e são, basicamente, as memórias das questões e limites, alguns estudos históricos que ele fez, biografias, um pouco de tudo. E nós estamos acrescendo a essa coleção um volume de artigos de imprensa. O Barão do Rio Branco escreveu para a imprensa desde antes dos 25 anos. Ele foi um grande jornalista. Na época do Império, o pai dele, o Visconde, foi presidente do Conselho de Ministros, portanto, primeiro-ministro. E ele fazia jornalismo, não só político, defendendo o ministro, mas defendendo outras causas. Nessa época, se recordarão, o Visconde do Rio Branco aprovou a Lei do Ventre Livre, que era um passo gigantesco para a abolição da escravatura. E ele, então, defendia o filho Paranhos Júnior, ou, na época, Juca Paranhos, defendia o aumento da imigração estrangeira para o Brasil para, de uma certa maneira, compensar aqueles braços que iriam ser libertados e que poderiam deixar o Brasil também. Enfim, então, essas obras serão lançadas em abril. Um outro evento que nós estamos organizando é um grande seminário internacional sobre o Barão do Rio Branco para o início de maio. Esse seminário será realizado no Rio de Janeiro. Por que o seminário internacional? Porque nós chamamos alguns especialistas em história do Brasil, história da Primeira República, portanto, o período em que o Barão foi ministro do exterior, para falarem sobre relações entre seus pais e o Brasil naquela época. O Barão teve, a parte que as questões de limite, ele foi muito preocupado com o relacionamento entre o Brasil e os seus vizinhos. Ele foi um dos primeiros ministros a buscar fazer tratados de arbitramento para resolver problemas. Eu creio que ele assinou, até o final da gestão dele, ele assinou mais de 30 tratados de arbitramento. E ele também procurou fazer aliança entre o Brasil, Argentina e o Chile, o chamado ABC. Então, isso são temas que serão desenvolvidos no seminário. Adiante, nós também temos, buscamos parceria com outras entidades, tão só do governo como da sociedade civil. O Barão foi membro da Academia Brasileira de Letras. E o Barão foi membro e presidente do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro. Na Academia Brasileira de Letras, a nova presidenta, a doutora Ana Maria Machado, declarou, logo depois da sua eleição, que dois eventos seriam celebrados pela Academia em 2012. O centenário da morte do Barão do Rio Branco e o centenário de um outro acadêmico, o escritor Jorge Amado. Então, nós estamos tratando, trabalhando com a Academia, no sentido de organizarmos um ciclo de conferências sobre o Barão, uma exposição de ex-libres. O Barão foi um grande colecionador de ex-libres. E hoje ainda se coleciona, é pouco usual que uma pessoa faça ex-libres hoje, mas até o início do século XX isso era muito comum, que as pessoas, então, marcavam a sua biblioteca com uma espécie de escudo, uma espécie de brasão, indicando que aquele livro pertencia àquela pessoa. E o Barão, então, fazia coleções desses ex-libres, e outros brasileiros que fazem coleção vão apresentar seus ex-libres nessa exposição da Academia Brasileira de Letras. O Instituto Histórico está sendo nosso parceiro na organização do seminário, mas também organizará uma sessão magna, na época do aniversário de fundação, que é a 21 de outubro, tendo como centro o Barão do Rio Branco. Quem trabalha conosco também é a Casa de Rui Barbosa. Perdão. A Casa de Rui Barbosa está organizando, para o segundo semestre, também um outro seminário sobre o Barão. é de se lembrar que o Barão e o Rui Barbosa tiveram uma longa amizade, que se iniciou quando, logo depois da proclamação da República, Rui Barbosa era ministro da Fazenda, mas já era também advogado, escritor, e comentou uma obra que o Barão escreveu, chamada O Esboço da História do Brasil, que tinha sido feita para um livro que foi apresentado durante a Exposição Universal de 1889 em Paris. Esse livro apresentava o Brasil e a parte histórica ficou com o Barão. E esse trabalho foi muito elogiado por Rui Barbosa. E o Barão sempre foi muito grato a isso. Depois eles tiveram contato também durante a negociação do Tratado de Petrópolis com a Bolívia, questão do Acre. O Rui Barbosa foi, durante um período, também plenipotenciário negociador. Depois ele se afastou. E, finalmente, a grande colaboração entre os dois foi durante a Conferência de Aia, a segunda Conferência de Paz de Aia, em 1907, que o Barão, o Rui Barbosa, foi o delegado-chefe do Brasil em Aia, e o Barão do Brasil o alimentava com instruções e com informações para que ele pudesse ter a atuação que ele teve na Conferência. Então, eles sempre trabalharam muito em conjunto, e a Casa Rui Barbosa pretende materializar essa colaboração com esse seminário. Finalmente, a Biblioteca Nacional também é parceira nossa. Ela nos cedeu a coleção do jornal em que o Barão escreveu, no período em que o pai dele foi primeiro-ministro. Nós vamos publicar alguns dos artigos que ele escreveu. E ela vai abrigar a exposição de caricaturas, que eu falei mais antes, na própria Biblioteca Nacional, e que, para nós, é muito importante, porque a Biblioteca Nacional tem um público cativo no Rio de Janeiro que ela tem convênio com as redes municipal e estadual de ensino. Então, ela dirige esses estudantes para os eventos que ela organiza. De certa forma, então, é importante para nós que essas outras instituições, além do Itamaraty, trabalhem conosco, porque, no fundo, o Barão do Rio Branco é um herói nacional. Ele é patrono da diplomacia brasileira, mas ele é um herói nacional. Aliás, o Brasil, se não me engano, é o único país que tem um diplomata como herói nacional. E tanto herói nacional que, durante 2012, o nome dele vai ser inscrito no livro dos heróis da pátria, que se encontra no Panteão da Liberdade e Democracia, aqui na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Eu creio que, então, nós temos a ideia de um programa homenagem ao Barão e também trazê-lo. É muito importante ressaltar que nós não estamos querendo apenas fazer história. Nós estamos querendo mostrar a importância do Barão ainda hoje para a Casa de Rio Branco, que é o Ministério das Relações Exteriores. Muito obrigado.